O JD1 Entrevista de hoje recebe o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Marcelo Bertoni. JD1 Notícias.com, a notícia no seu celular. Presidente, muito bem-vindo aos nossos estúdios. E para iniciar o nosso bate-papo, a FamaSul tem cumprido sua missão durante esses 45 anos? Obrigado, Tainá, pelo espaço. Tem cumprido, sim. A FamaSul, há 45 anos, desde a divisão do Estado, vem cumprindo o seu papel na sociedade. Desde a época da divisão do Estado, então ela participou dessa divisão do Estado. E hoje vem fazendo a representatividade do produtor rural nas questões que mais afligem o nosso setor. Principalmente com os poderes legislativo, judiciário e executivo. Então nós participamos hoje, a FamaSul em si, de 160 conselhos, onde nós trabalhamos todas essas questões, que traz um pouco de insegurança ao nosso setor. Presidente, com a modernização do agronegócio, o que mudou nos últimos anos? Olha, mudou a tecnologia. Hoje nós temos tecnologias. O nosso Estado, o nosso Brasil, ele é importador de alimento, hoje exportador de alimento, graças à ciência e tecnologia, as nossas embrapas, nossas fundações que nós temos no Estado. Então essa mudança de perfil de produção com sustentabilidade mudou o perfil do nosso Estado. Hoje nós temos 3 milhões e 800 mil hectares de soja, mais de 3 milhões de sistemas integrados. Então hoje a nossa produção, a nossa agropecuária hoje é muito tecnificada. Então requer hoje muita tecnologia, muita ciência. Os nossos colaboradores têm que estar muito bem qualificados e aí entra o Senar nesse trabalho, que é o braço da FamaSul, braço educacional, que consegue fazer com que esses cursos, mais de 10 anos, 440 mil pessoas já passaram nesses cursos de qualificação nossa. Então é de uma importância muito grande. O nosso setor hoje é um setor muito tecnificado. Pode-se dizer que toda essa tecnologia favoreceu o setor? Favoreceu o setor, favoreceu inclusive o Brasil. Hoje nós conseguimos não só alimentar o nosso povo, mas vários outros países a gente consegue exportar, trazendo uma segurança alimentar não só para nós, mas esses países parceiros que compram os nossos produtos, as nossas commodities. Marcelo, esse boom nos preços dos produtos que beneficia é a longo prazo? Olha, eu acredito que tem uma série de fatores que fizeram com que esses preços dos nossos produtos hoje é muito valorizado. Principalmente lá atrás pela Covid, quando todo mundo parou, o nosso setor não parou, isso trouxe uma inflação nos alimentos, porque muitos países preocupados com talvez a produção, exportamos mais para esses países. Então, a gente teve esse fator. Logo depois que nós voltamos, nós temos outro fator muito importante, que é a guerra da Ucrânia, que querendo ou não, apesar de estar longe da gente, é o quarto país que mais exportava milho, trigo, e hoje não consegue nem produzir direito, porque está em guerra. Então, nós tivemos esse boom realmente nas nossas commodities. E o problema disso tudo hoje, que eu não acredito que vai ter a longo prazo. O produtor, ao mesmo tempo que aumentou os seus produtos, aumentou os insumos. A gente tinha que comprar fertilizante mais caro, porque não tinha segurança também. Então, a relação de custo de produção para o nosso produto hoje também aumentou muito. Então, na verdade, o produtor tem que estar muito atento a esse mercado, para ele realmente conseguir, no final das contas, fechar com lucro. É muito ruim tudo isso para o consumidor, na verdade, porque às vezes achar que o produtor está ganhando muito. Não é verdade, não é bem verdade isso. A gente tem alguns problemas, principalmente de fertilizante, naquele momento passado. Hoje não, hoje já está equalificando os preços, já começou a baixar, inclusive a soja já baixou bem, a arroba já baixou bem. Então, a gente conseguiu agora estar entrando numa zona de equilíbrio. Agora, é muito ruim para o consumidor, porque traz a inflação, aumenta o produto, que é onde o consumidor sente, porque é no supermercado, é no alimento. Mas eu acredito que a gente tem que ter esse cuidado, o produtor rural, sim, de saber qual é o custo de produção. E para isso, nós, a FamaSul, a gente solta bastante boletim técnico, toda semana tem boletins técnicos. Para esse produtor que tem interesse começar a ler, a gente faz uma prospecção do que pode acontecer nos próximos cenários. E ele fazendo, assim, essa balança de custo e benefício, para no final ele ter a venda do seu produto garantindo o seu rendimento. E para a população, quanto maior a gente aumenta a nossa produção, aumenta a oferta. Aumenta a oferta, abaixa o preço. Então, a questão, acho que de equilíbrio daqui para frente, é questão de tempo. Presidente, quais as demandas que a FamaSul apresentará ao novo governador Eduardo Hiddle? Olha, nós tivemos reuniões com praticamente todos os candidatos que estiveram na FamaSul. Quando não teve a oportunidade deles estarem lá, a gente esteve na Fiemes, em um debate, e acabamos entregando na mão, no segundo turno, tanto do Capitão Contar como do Eduardo Hiddle, os nossos anseios. As nossas preocupações maiores são segurança jurídica, isso a gente precisa ter segurança e paz no campo para produzir melhor e com sustentabilidade. e também o avanço em alguns setores. Nós precisamos ir para hidrovia, precisamos ir para ferrovia. Hoje o nosso estado precisa avançar nesses setores. Então, a gente passou para o Eduardo Hiddle várias questões, nesse sentido de segurança pública, toda a parte de estradas, de rodagem, ponte de concreto que a gente anseia no nosso setor, para melhorar a saída da nossa safra, para a gente escoar melhor, e principalmente esses modais ferroviários e hidroviários, que nós precisamos realmente avançar nisso, e não só o nosso estado, mas o Brasil inteiro, precisa começar a ver essa logística para a gente conseguir ter um avanço nas entregas desse produto mais barato nos portos, inclusive não só nos portos, mas também aqui dentro do nosso estado e do nosso país. Ter um valor de frete menor, que isso traz diretamente ligado ao bolso do consumidor. Você tendo um custo de entrega menor, um custo de produção menor, o produto sai mais barato para você entregar aqui na gôndola do supermercado. Marcelo, o Senar tem feito muitas consultorias e qualificações. Esses resultados têm sido bons? Tem sido bons, eu acho que o Senar é uma ferramenta, eu fico muito feliz hoje de estar à frente do Senar, porque ele tem me proporcionado, eu ver realmente a mudança na vida das pessoas, e isso é importante. Nós temos aí tantos cursos que eu já tinha dito, 440 mil pessoas em 10 anos qualificadas, é importantíssimo. O Senaron, que a gente tem feito, tem mais de 60 polos em 40 municípios, lugares onde não tem internet, que a gente leva esse Senaron, e lá a gente consegue aplicar um programa que se chama Despertando, que para mim é de uma alegria muito grande, você pegar adultos que não sabem ler e escrever, a gente faz essa alfabetização. A primeira turma agora foi o Arão Moreira, que se formou, pegou o certificado. A pessoa conseguir ler é de uma importância muito grande, porque às vezes a pessoa adulta, ela fica perdida das informações, não sabe, a partir do momento que ela começa a ler, o mundo dela abre, se expande. Então, para nós é muito importante o Saúde do Homem e da Mulher, que a gente tem feito aí, atendemos mais de 50 municípios, fizemos 101 edições já, onde a gente leva a prevenção ao câncer de mama, pele, de próstata, e de exames de oftalmologia. Então, é de uma importância muito grande. Desde 2016, a gente já atendeu 26 mil pessoas. Então, não só isso, mas o Agrinho também, que é muito importante. Agora, a Gassete, nós vamos premiar. São 200 mil alunos e 8 mil professores qualificados que a gente passou a qualificação e trouxe esses alunos agora para fazer essa premiação deles. O que a gente consegue passar para esses alunos, o que o produtor rural faz na sua propriedade, preservando a propriedade, fazendo uma produção de alimentos sustentável, garantindo as nossas águas. E aí, foi muito importante, porque a gente conseguiu agora entrar nas escolas particulares também. Então, a importância de você levar realmente o que o produtor rural faz no campo. Porque, às vezes, a criança não tem essa noção. Ela vai no supermercado, acha que tudo aquilo nasce lá, tudo apareceu lá, mas ela não sabe de onde vem. Então, essa é a importância que a gente conseguiu trazer. Os nossos ATEGS, que é a Assistência Técnica Gerencial, atendemos mais de 8 mil produtores, qualificando, mudando as propriedades, o perfil das propriedades, mais de 14 cadeias atendidas. Então, isso, para mim, é muito gratificante, você realmente conseguir enxergar essa mudança que a gente consegue fazer nesses pequenos produtores e nessa sociedade. É um modo do produtor rural devolver à sociedade o que ele ganha no campo, o que ele consegue no campo, ele traz essa melhora para a sociedade onde nós vivemos. E aí, sim, todos os nossos municípios, que isso é importante demais. Não é só um lugar que a gente vai. A gente consegue atender os 79 municípios com todos esses programas, gratuitamente. É só procurar os nossos parceiros dos sindicatos rurais, saber que curso que está tendo naquele período. As prefeituras também são nossas parceiras nesses programas assistenciais, que é de uma importância muito grande. Você realmente transforma a vida. Agora, falando em nível nacional, como será a relação do agronegócio com o governo Lula? Todo produtor é otimista por natureza. Tanto é que, mesmo, às vezes, quando ele tem frustração de safra, no outro ano ele está plantando de novo. Então, a gente... Eu acredito que nós não vamos ter problema de plano safra nessas questões de financiamento. Mas tem algumas preocupações. As minhas preocupações são em segurança jurídica, como eu já tinha dito. Tenho muita preocupação com as questões de invasões de terras, tanto indígenas ou agrárias mesmo. A gente tem essa preocupação de invasão. A gente precisa ter segurança no campo e paz no campo. A gente também tem um pouco de preocupação na parte ambiental, saber qual é o tamanho das restrições. E o que eu falo isso é no seguinte. O Brasil, hoje, tem 66% do seu território preservado. O nosso estado com mais de 30% preservado. Então, o produtor rural faz a parte dele. Agora, o que está errado tem que ser punido. Isso é normal. Quem está fazendo o desmate ilegal tem que ser punido, levar multa, tem que ter essa restrição. Mas quem faz as coisas certas tem que ser preliado. a gente consegue hoje preservar para todo mundo, para toda uma sociedade. Ninguém tem isso na sua propriedade hoje. Você tem uma casa que se ocupa toda ela. A gente tem a propriedade na fazenda que 20% é reserva que você tem que proteger. E isso é um ganho que a gente entrega para a sociedade, na verdade. Então, a minha preocupação quanto a isso é mais a insegurança no campo, insegurança jurídica também, nesse quesito. E o direito à propriedade tem que ser preservado. Deixando a gente trabalhar, a gente com certeza consegue fazer com que o Brasil melhore e com tudo melhore, que é o que aconteceu nesses quatro anos passados. A gente conseguiu fazer com que o Brasil tivesse uma produção recorde. E mostrando aí que realmente a gente consegue trabalhar e consegue alavancar o país e mostrar que o Brasil não é tudo isso que a turma pinta lá fora. A gente tem realmente a preservação aqui dentro. Marcelo, eu quero agradecer a sua participação. Foi uma satisfação recebê-lo aqui nos nossos estúdios. E eu deixo o espaço para o senhor deixar as suas considerações finais. Eu agradeço a você, Tainaral Danilo, ao JD1, por tudo que tem feito para a gente. Eu acho que vocês são parceiros e levando a informação com ética. Isso é o mais importante que a gente precisa hoje e vocês fazem isso. Muito obrigado, agradeço a todos vocês e a todos os produtores rurais, a toda a sociedade. Eu fico muito feliz de estar aqui. Tainaral Danilo, notícias.com A notícia no seu celular.